As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. Confirmaram-se as piores expectativas. O homem de 47 anos que desapareceu na praia fluvial de Aldeia do Mato, o Conselho de Abrantes, foi encontrado sem vida poucas horas depois de ter mergulhado na água e não mais ter regressado à superfície. O alerta foi dado pelas 16h55 desta quarta-feira, sendo que o corpo foi encontrado pelas 19h debaixo da piscina flutuante situada naquela praia. O homem, refira-se, tinha ido à Aldeia do Mato na companhia do filho de 9 anos. Ao que tudo indica, a vítima tinha a experiência em mergulho pelo que não está colocada de parte a possibilidade de ter sofrido uma doença súbita. O recente histórico daquela praia fluvial tem sido marcado por ocorrências trágicas. No ano passado, por exemplo, dois jovens perderam a vida em Aldeia do Mato. Ainda na recente cerimónia do hastear das Bandeiras, a ERTE teve a oportunidade de questionar Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Aberantes, sobre as questões de segurança. O altar que referiu na altura que todas as praias têm os seus perigos e é bom que as pessoas tenham isso em consideração, não só nas estruturas situadas no interior, mas também no litoral. O altar que apelou assim a responsabilidade de cada um na adoção de comportamentos que não coloquem em risco quem frequenta Aldeia do Mato e ainda Fontes, outra praia fluvial daquele território. Em todas as praias, quer aqui no interior, quer no litoral, todas elas têm os seus perigos. É bom que cada cidadão, cada pessoa, consiga perceber a previsidade. No mar são as ondas que envolvem as pessoas e não as devolvem ao areal. Aqui é a profundidade que é mais agressiva, portanto, a extensão dos areais ou zona junto à linha d'água, à beira d'água, é de uma inclinação muito significativa. A profundidade aqui é enorme, tem os seus riscos, os seus perigos. E é por isso que temos estas duas praias devidamente certificadas e com excelentes condições e com nadadores salvadores e cumprindo todas as regras de praia verdadeiramente dita. E é por isso que também queremos qualificar e formalizar eventualmente mais uma ou duas praias no próximo ano. Porque nós sabemos que há muita gente que noutros lugares, nestes longos quilómetros, sobretudo aqui no Conselho de Abrantes, que utilizam espaços que não estão devidamente credenciados e certificados e com vigilância e com estruturas de apoio capazes de responder a qualquer acidente. Aqui ou em qualquer praia do mundo é preciso ter sempre os seus cuidados. Chamamos a atenção para isso. Os perigos aqui são muito semelhantes ao litoral em muitas situações. Por isso é preciso também ter sempre os seus cuidados. É preciso ter cada um de nós se responsabilizar um bocadinho sobre a ação e os comportamentos que temos no exercício do lazer. Mas, quer nesta praia, em Aldeia do Mato, quer na Praia das Fontes, temos excelentes condições para que as pessoas possam vir e desde que também compram as regras estarão sempre em segurança. Por sabrantes, corpo de homem que estava desaparecido na praia de Aldeia do Mato foi encontrado debaixo da piscina flutuante. Trágico histórico recente obriga a que cada utilizador não tenha comportamentos de risco. Tomar está de regresso ao domínio templário. Vejo mais uma edição da Festa Templar e evento que regressa depois da pausa em 2023 devido à realização da Festa dos Tabuleiros. O evento divide-se pela cidade, com destaque para o Mochão, onde está o acampamento templário e ainda várias bancas de artesanato numa atmosfera que nos transporta até aos tempos medievais. Registro ainda para os animais, entre os quais as aves de rapina, que farão as delícias dos mais pequenos. Já na proximidade do Estádio António Fortes estarão as tasquinhas, com diferentes associações das freguesias do Conselho a garantirem que nada faltará ao nível da gastronomia. A Festa Templária refira-se como só nesta quinta-feira prolonga-se até domingo. O arranque oficial aconteceu na Praça da República, onde os cavaleiros receberam todos aqueles que se quiseram associar ao momento. E, para primeira amostra, ao nível da adesão, as expectativas são efetivamente animadoras. Em declarações à ERTE, Hugo Cristóvão, o Presidente da Câmara de Tomar antecipou esta realização. Eu diria que, naturalmente, a herança templária é, de facto, um grande motivo e não é apenas nesta Festa Templária, ao longo de todo o ano, que é um motivo que atrai, efetivamente, muitos nacionais e estrangeiros ao nosso território. Mas, efetivamente, a Festa Templária, este regresso ao passado, é sempre um motivo extra, naturalmente, com mais cor, com mais animação, e que, nestes anos, portanto, em que não há Festa de Estabuleiros, traz a este fim de semana de julho uma animação muito semelhante, um colorido muito semelhante, uma enchente muito semelhante. E é isso que pretendemos, desde logo que seja, que tenha esse crescimento, esse continuar a crescer, a desenvolver, no fundo, a promover, tomar e a trazer pessoas a tomar. Festa Templária, de regresso a tomar, assim será, até domingo. Não faltam motivos de atração na cidade dos Cavaleiros Templários. É a recente atualização do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar está sob risco muito elevado de incêndio, uma avaliação que se estende à quase globalidade dos outros territórios do Médio Tejo. Assim será, pelo menos, até domingo. Nunca é demais recordar, está proibida a realização de camas de sobrantes, neste particular até 31 de outubro, pelo que deve ter cuidados redobrados no uso do fogo. Tenha presente que não pode realizar fogueira para recreio, lazer ou no âmbito de festas populares, ou utilizar fogueireiros e grelhadores, salvo se usados nos locais devidamente identificados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume, ou ainda lançar balões de mecha acesa e foguetes. Rádio Hertz, a primeira a informar. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, em declarações à Hertz, quis deixar claro que a autarquia não tem competências legais que lhe possibilitem contratar médicos de família. Este esclarecimento impõe-se, devido a considerações efetuadas na recente reunião entre o Executivo, à altura em que o Autarca, em debate com o Vereador Luís Francisco, fez um ponto de situação em torno do acesso da população aos cuidados primários de saúde. Na ocasião, Hugo Cristóvão sublinhou que o território nabantino não está no mesmo patamar de problemas como acontece noutros conselhos do Médio Tejo, e, por isso, em sentido figurado, afirmou que a Câmara não iria apostar na contratação ou na ajuda à contratação de médicos. Como é de domínio público, as autarquias não têm então legitimidade para contratar profissionais de saúde, daí o necessário esclarecimento, ao mesmo tempo que fica reforçado que apenas as extensões de Valcalvo e Porto da Laje, ambas na freguesia de Madalena e Beselga, estão sem médicos de família, mas são transtornos com solução à vista. Efetivamente, os municípios não têm competências, temos competências recentes na área da saúde, no caso de tomar desde este ano, desde o município deste ano, mas que têm, essencialmente, que ver com as instalações, portanto, e não com a contratação dos profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros ou outros. De facto, às vezes, na sublinha de Câmara ou noutras situações em que os assuntos são conversados, enfim, pode dar aso a más interpretações e, de facto, é importante, em alguns casos, pelo que isso não aconteça, e, portanto, efetivamente, o município não pode, mesmo que a quisesse, contratar médicos, como não contrata professores, como não contrata outros profissionais. Efetivamente, tem havido, um caso ou outro, de alguns conselhos que têm, ou de alguns municípios que têm criado um ou outro mecanismo de, no fundo, de gerar alguns suplementos através de instituições que, no fundo, fazem essa parceria, depois protocolada com as administrações de saúde, mas, enfim, não é, de facto, o caso de Tomás, até porque, como referi, tem apenas uma situação que, creio, pelo menos é essa informação que tenho, que está para ser resolvida, nem em Valcalvo e em Porto de Alas, mas todas as outras extensões de saúde estão com médicos colocados, não temos sequer, enfim, a situação dramática que, infelizmente, alguns outros conselhos têm. Esclarecimento de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomás, relativamente à situação em torno dos médicos de família no Conselho de Tomás. Rádio Airs, informação. O mercado municipal de Tomás vai mesmo ter novo horário, foi em período experimental, a partir de 1 de agosto. Está em causa o funcionamento das 8 da manhã às 14 horas, isto às terças, quartas e quintas-feiras, enquanto que às sextas e sábados esse horário alarga-se entre as 6 da manhã e as 14 horas. Já aos domingos e às segundas o mercado irá estar encerrado. O assunto foi analisado em recente reunião do Executivo e não faltou polémica. O próprio Partido Social Democrata votou contra essa mudança que começou por ser explicada pela vereadora Rita Freitas, responsável pelo pulor dos mercados e feiras. A eleita do PS assegurou que a grande maioria dos vendedores esteve de acordo. E deve-se ao facto de, atualmente, entre o período das 7 e as 8 da manhã, haver um fluxo muito diminuto de clientes e mesmo os próprios vendedores chegam mais perto das 8, 8 e pouco, do que propriamente às 7. desta forma, também tentar que os vendedores fiquem até mais perto da hora de encerramento, que é uma das críticas dos clientes atualmente. Foi efetuada uma reunião também com todos os vendedores para informar disto e ouvir a opinião deles e na grande maioria todos concordaram. Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, queixa-se da falta de argumentos que possam sustentar esta proposta, lamentando a falta de protagonismo da Câmara em relação ao mercado, advertiu. A informação que nos é presente no caso é curta, não argumenta nada a propósito desta proposta de alteração mesmo provisória. Não sabemos se o problema está nos recursos, não sabemos quais são os recursos, se é um problema com os recursos. O mercado, efetivamente, temos assistido a uma falta de protagonismo pela Câmara face ao mercado. Dinamização é necessária e tem que ser, tem que se alterar a forma de a Câmara ver o mercado, ver quem pode aceder ao mercado para as suas vendas e ser facilitador relativamente a outros novos vendedores, a outras novas formas de venda, porque, de facto, o que estamos a alinhar pelas grandes superfícies relativamente a esta proposta do horário. Elden Henriques, que foi vereador responsável pelo mercado no primeiro mandato do Partido Socialista, aproveitou a oportunidade para recordar as intervenções que foram feitas no decurso destes anos. A preocupação em criar boas condições dentro do mercado passou por criar rampas de acesso ao mercado, portas automáticas, internet, multibanco, instalação sonora dentro do mercado, revestimento, revestimento, a pastilha cerâmica da zona do peixe, a colocação dos carrinhos de compras, o deitar abaixo a zona da antiga churrasqueira que aquilo era um antro incrível, alargamento da entrada e saída do mercado, reabilitação da zona da margem esquerda do rio, a colocação do mural alusivo ao mercado. Quer mais? Luís Francisco, vereador do PSD, disse que aquilo que está em causa é conseguir cativar e incentivar os clientes a procurar o mercado, que deve ser repensado, advertiu. É ir buscar os clientes a casa, porque é os clientes é que fazem o mercado, e é isso é que está em causa, é ir buscar os clientes para lá irem, porque sem termos lá pessoas a comprar, sem termos lá pessoas a comprar, podemos ter as melhores condições do mundo, mas as pessoas estão falando lá e portanto temos que cativar, temos que incentivar através de diversificação, como disse a senhora vereadora Lourdes Fernandes, diversificação da oferta de produtos dinâmicas, e isto é um, não é, não é que tenhamos aqui isto ao dedo e está a solução feita, não é isso que estamos a dizer, o que estamos a dizer é que é preciso repensar o mercado, é preciso ir repensando e tentando soluções que podem não resultar à primeira, mas temos de tentar soluções que efetivamente, porque o que sabemos é que há mercados tradicionais em N pontos do mundo a funcionar e em pleno e que as pessoas vão lá e gostam de ir, etc. O Tomar mercado vai ter novo horário a partir de agosto, o vereador a Rita Freitas assegura que grande maioria dos vendedores concorda com a medida, ainda assim o PSD votou com. Miguel Rodrigues é o novo presidente do Rotary Club Tomar Cidade, naquele que será o mandato de um ano. É, pode dizer-se, uma chegada natural a este cargo de alguém que está na instituição desde a sua fundação. Correia o ano de 2020, Miguel Rodrigues esteve na Hertz para uma breve conversa onde, entre outros assuntos, explicou as razões pelas quais aceitou este novo desafio, assim como projetou os próximos meses ao nível de iniciativas a realizar. O evento Abraçar o Rio assume papel de relevo, disse-nos. O nosso projeto do Abraçar o Rio que é em colaboração com a comunidade escolar desde o início, desde Ancião, desde a Mascente até à Foz, fazer alguns levantamentos, algumas recolhas de água em pontos muito específicos, onde hajam, por exemplo, entradas de ribeiras ou, pronto, onde haja entrada de água, fazer recolhas em conjunto com os presidentes da Junta de Freguesia, que todos eles também já estiveram em contacto connosco neste projeto. Portanto, a ideia mesmo é fazer uma recolha de água para fazer análises para tentar perceber se há em determinada altura alguma contaminação a isto ao longo de um ano. Portanto, a ideia é começar agora no verão e lhe fazer um determinado número de análises até ao fim do ano de maneira a tentar perceber um bocadinho quais são as dinâmicas do Rio, se há alguma alteração a determinada altura de maneira a poder também contribuir para tentar desvendar porque é que durante o inverno o Rio fica no estado em que fica como muitas vezes. Ficaria surpreendido se os resultados nada indicassem. Muito surpreendido. Miguel Rodrigues, presidente do Rotary Club do Mar, cidade novo presidente naquele que será o mandato de um ano. Rádio Efts, a primeira a informar. Um homem de 43 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana da Chamusca acusado de furtos em residência precisamente no Conselho Chamusquense. No âmbito de uma investigação nas localidades de Pinheiro Grande e Carregueira os militares da GNR efetuaram diligências que culminaram no cumprimento de dois mandados de busca que levaram à apreensão e recuperação de 54 doses de canábis, quatro consolas de videojogos, 105 videojogos, diversos controladores de consolas, uma arma de airsoft, um taco de beisebol e um par de binóculos de infravermelhos. O suspeito com antecedentes criminais foi constituído barguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial do Entroncamento. Rádio Efts, informação. Um homem de 72 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Pombal, distrito de Leiria, indiciado de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR realizaram diligências que permitiram apurar que o agressor infligia, de forma reiterada, maus-tratos físicos, psicológicos e ameaças contra a vítima, sua ex-companheira de 52 anos. No seguimento da ação, foi dado cumprimento ao mandado de detenção. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde lhe foram decretadas as medidas de coação de afastamento e proibição de contactos com a vítima, bem como, assim, a proibição de frequentar a residência e local de trabalho da mesma. A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje, com Eunice Lopes. Como nota do dia de hoje, gostaria de refletir sobre o programa Portugal Blue Digital Hub, designado por PBDH. Trata-se de um programa de inovação digital da economia azul para promover a transição digital e ambiental, também estimular o empreendedorismo, o desenvolvimento de novas soluções baseadas inclusivamente na inteligência artificial, promover ainda a atração de investimento estrangeiro, a formação em competências digitais, enfim, entre outros designios. De facto, o Portugal Blue Digital Hub pretende focar-se na promoção da digitalização do setor público, em específico na área do mar e também, em específico, desenvolver competências e formação necessárias à transição digital do cluster do mar português. O Fórum Oceano é a entidade gestora do cluster do mar português, certificada e reconhecido por vários ministérios, pelo Ministério da Economia e do Mar, pelo Ministério da Defesa Nacional e também pelo Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. Ora, isto significa que Portugal de facto quer inovar e liderar a digitalização da Economia Azul e, através deste programa, o Portugal Blue Digital Hub, catalisar a transformação digital dos setores que integram a Economia Azul, assim como melhorar o desempenho ambiental. entendo que, ao nível do setor turístico, existe de facto uma enorme oportunidade para o setor, sobretudo associada ao turismo costeiro e marítimo e todas as atividades sociais e económicas envolvidas numa prestação de serviços que tenham inclusivamente lugar na costa ou em ambientes marítimos. Portanto, estamos perante novas oportunidades que devem ser agarradas e isto quer em relação à organização de eventos e de ações de comunicação específicas sobre a Economia Azul quer também em relação à própria formação e educação. De facto, pode existir aqui uma oportunidade de formação inovadora relacionada com este programa Portugal Blue Digital Hub e novas ofertas formativas nesta área. Eunice Lopes aqui com a sua nota do dia. Rádio Herpes Informação Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em rádioherpes.pt rádioherpes. Rádio Herpes rádioherpes.